NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje eu vou dar pra vocês uma dica muito interessante sobre inspiração, como que a gente faz pra ter novas ideias. E uma das maneiras que você pode fazer isso é uma dessas dicas que eu vou dar aqui pra você. E eu ouvi ela a primeira vez sendo dita pelo Bobby Shill, que é o cara por trás daquele Skoolism, que é um negócio super legal, se você não conhece, dá uma olhada que é muita coisa maneira que ele disponibiliza lá. E quando eu ouvi isso na hora, né, eu entendi que era verdade e que realmente ajudava, porque eu já tinha feito ou usado essa dica antes, mas sem muito reparar que eu tava fazendo isso. E a sugestão pra que você possa ter mais ideias é desenvolver um hábito que é a leitura. Ler! Isso mesmo, parece estranho, né? Estranho demais. Afinal de contas, né, a gente imagina que pra melhorar desenhos você vai ter que ter uma sugestão de hábito que tem a ver com imagens, né? E na verdade não. A questão é que quando você lê algo, você tem que utilizar os recursos de imaginação que você já tenha na sua cabeça pra montar essa imagem. E é esse esforço de transformar palavras em uma visão imaginativa mais sólida que fortalece a sua capacidade de ter ideias. E muitas vezes descrições escritas podem ter ali várias dicas que vão se converter pra você em uma imagem muito interessante. E às vezes essas descrições de texto não são necessariamente visuais. Às vezes elas mesclam um pouquinho dos sentidos, né? Como funciona, sei lá, tipo uma cidade com um cheiro horrível ou alguma coisa assim. Dá pra você tentar criando novas maneiras de tentar demonstrar isso com cores e com formatos e com tudo esse tipo de coisa. E pra fazer essa imagem que vocês estão vendo aí que eu tô montando, eu tive que transformar em realidade aquilo que eu já sabia de arte, né? Mas usando todas as sensações e impressões e temas que eu vi em alguns trechos dos contos e dos livros do HP Lovecraft. E eu gosto muito do cara, eu gosto muito do trabalho dele, é um monte de coisa assim muito interessante. Se você não conhece, dá uma olhada. Alguma coisa você provavelmente já viu na internet, gosta um pouquinho do trabalho dele de uma forma geral. E numa dessas histórias, né? Nesse universo fictício que ele inventou, que na verdade é muito parecido com o nosso mundo, existe uma cidadezinha chamada Innsmouth, nas histórias dele, que é bem próxima ao mar. E lá existe todo um culto a uma entidade, a um deus antigo que mora nos mares, que no caso aí tem a ver com o Dagon, que é uma das criaturas místicas lá, que são os antigos deuses, que são seres quase cósmicos. E, bom, só pra você ler, pra você começar a entender. Ainda assim é muito difícil de entender, porque é pra ser realmente algo que supera a nossa capacidade de compreensão. Isso é muito legal, dos temas do Lovecraft. Esse tema meio marítimo, porém espacial e ao mesmo tempo cósmico e de outro nível... É muita coisa. E no mar, onde essa cidade tinha esse culto a esse deus marítimo, vamos dizer assim, haviam criaturas que saíam do mar de vez em quando para procriar com os seres humanos e fazer híbitos. Eles eram os Deep Ones, que seriam uns bichões assim, né? Com características de peixe, mas meio humanas também. Eles tinham braços e pernas e mãos, mas pareciam mais com mãos de sapo, né? A cabeça deles normalmente era grande, os olhos estalados e gosmentos, e todos eles eram melequentos e... E eles criavam esses híbitos, né? Que seriam mais humanos. Esses mais humanos usariam roupas e andariam na rua, apesar de estarem escondidos na maior parte do tempo. E teria essa mistura desses seres marítimos antigos e feiosos junto com os humanos. E essa ideia, né? Dessa mixigenação maluca de um peixe, gente. E é isso que eu tentei trazer aqui, esse tema dessa criatura esquisita, parecida com um peixe, andando numa cidade, porque ele é na verdade um híbrido, ele é ainda ali um ser humano. Eu não sei se eu fui muito fiel às histórias, mas o que eu queria era realmente tentar trazer um pouquinho dessas ideias e transformar isso em um recurso visual. E isso é uma das maneiras de você treinar aí a sua capacidade de ter novas ideias. É tentando aplicar ideias que já existem de uma forma visual interessante. Você vai criando aí essa capacidade de transformar ideias em imagens. E pra isso você vai ter que unir um milhão de outras coisas diferentes. Eu lembro também que quando eu comecei a ler mais Lovecraft, foi logo depois, né? Do falecimento da minha mãe. Então eu tenho uma sensação muito esquisita desenhando qualquer coisa que tenha a ver com esse tema. É algo que mexe comigo. E eu gosto disso, apesar de ser triste, né? É uma coisa que eu tento trazer esse conjunto de sensações. E o escuro pra mim é a melhor maneira de trazer esse peso e esse medo e essa seriedade, até essa sensação de irrealidade, loucura que tem no trabalho do Lovecraft e também na situação que eu passei. Mas, né, ter uma boa ideia não adianta sozinha, né? Você precisa saber como colocar isso na tela, como fazer uma imagem disso. O importante é trazer diversos princípios artísticos, unir todos eles pra conseguir ter uma imagem completa. Nessa aqui que eu tô criando, eu usei principalmente a linguagem de composição de vídeo, de cinema. Botando ali o personagem alinhado com um dos terços e borrando o fundo pra trazer o foco pro personagem ali na frente. Algo provavelmente que você veria numa série ou filme ou alguma coisa assim. E se você quer começar a criar arte digital, mas não sabe muito bem ainda o que você precisa fazer, eu vou dar aqui a dica que eu venho dado nos todos os meus últimos vídeos, que é que você ainda pode aproveitar 15% de desconto no meu curso Introdução à Pintura Digital, onde eu ensino todas as ferramentas do Photoshop, como você faz pra começar a criar arte digital. E também fundamentos de luz e sombra, ou seja, como é que a luz se comporta nos objetos e como utilizar isso pra criar essa sensação de volume, de 3D, pra fazer um desenho sem contornos, que é o legal aqui, é uma coisa que eu gosto de fazer, é tentar me livrar desses contornos e usar luz e sombra pra criar todos esses detalhes. Além disso, eu mostro dois métodos de pintura que eu gosto de utilizar, então você vai sair de lá com uma base muito boa pra começar a criar as suas próprias artes aí, com as inspirações que você pode também ter pego de algum objeto de leitura que você teve. Confere lá as aulas gratuitas, também tem conteúdo gratuito no meu curso, você pode dar uma olhadinha aqui no link que tá na descrição do vídeo, beleza? Brincar com o escuro é uma coisa que eu tenho gostado cada vez mais de fazer com os meus desenhos, isso é algo que eu tô tentando trazer em mais umas artes minhas, porque eu sempre ilumino bastante as minhas imagens, e existe uma atração muito interessante numa imagem bem contrastante, bem escura, e onde os detalhes começam a desaparecer, e o que sobra é mais ou menos a sua imaginação pra completar aquela imagem. E pra justificar esse escuro excessivo, eu fiz aí também nesse desenho uma iluminação mais forte, assim, se você apertar os seus olhos, aqui por enquanto ainda a imagem tá bem escura, mas logo logo eu vou começar aí a adicionar umas luzes um pouco mais fortes, e se você fechar os seus olhinhos você pode ver que, né, daquela espremida, você pode ver que quais áreas são as mais importantes, onde as luzes estão aparecendo e onde a sombra esconde a maioria dos detalhes, né? Então eu queria mesmo só um filete desse personagem, só a parte de trás da cabeça dele iluminada, como se realmente ainda sobrasse alguma chance de você ter visto algo errado, sabe? Não é possível isso que eu tô vendo, eu devo estar imaginando alguma coisa, eu adoro essa sensação de dúvida que a imagem muito escura fornece. E eu tô tentando brincar com isso porque é algo muito difícil e diferente você tentar organizar os valores de uma imagem que tem que ser mais sombria e mais do mal. Vocês podem ver que os últimos desenhos que eu fiz que eram, vamos dizer assim, sombrios, né, ou medonhos, eles ainda eram muito bem iluminados, né? Aquele Ryuko tinha muita luz nele, aquele Pennywise também tava ali sobre uma fonte de luz bem forte, então dava pra ver bastante dele. Nesse daí eu tentei deixar só a parte das costas dele, vamos dizer assim, né, mais iluminadas e eu queria deixar a boa parte medonha do rosto dele em sombra. E fazer um fundo, o fundo ali é só um complemento mesmo, pra você ter um pouquinho mais de contexto na imagem, tá bem feito assim nas pressas, mas esse realmente era pra ser um projeto rápido, era um projeto que eu queria concluir aí em torno de uma hora, uma hora e cinco minutos, que foi realmente o tempo que eu levei pra fazer esse desenho aí, utilizando todas essas linguagens e essas coisas que eu achei interessante. Então fica a dica, você pode utilizar o recurso muito interessante, que é a leitura pra ter essas ideias, porque o autor, ele não vai dar pra você a imagem do jeito que ela é, você vai começar a criar isso na sua cabeça, e é isso que a gente precisa fazer, ter essa capacidade de imaginação pra criar novas formas e personagens. E este é o nosso desenho aqui de um Deep One, um híbrido de um Deep One lá, das histórias de H.P. Lovecraft. Eu espero que vocês tenham gostado, o H.P. Lovecraft também é o criador daquelas histórias do Cthulhu, e eu também vou trazer um desenho sobre o Cthulhu no próximo vídeo também. Não sei se vai ser no próximo ou depois de algum outro vídeo, mas ele vai chegar aí nessa semana ainda. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.